A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave fixa. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. From our archives, the Billy Graham Classics. Agora, esta noite, quero que vocês abram comigo em Gálatas. O livro de Gálatas, o quinto capítulo e versículo 11. O quinto capítulo, e eu, irmãos, este é o apóstolo Paulo escrevendo para a Igreja na Galáxia. E eu, irmãos, se ainda prego a circuncisão ou as obras, porque ainda sofro perseguição. Então, o escândalo da cruz cessou. Quero responder a pergunta esta noite. Qual é o significado tanto da cruz, quanto do escândalo da cruz? Em Isaías, o capítulo 53 e o terceiro versículo diz Ele era desprezado e rejeitado dos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. E nós escondemos dele os nossos rostos. Ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Agora, por que isto? A expressão, o escândalo da cruz, soa um tanto estranha para nós hoje. Porque em cada igreja, suponho, seja protestante ou católica, vemos uma cruz. Temos cruzes gravadas em relevo em nossas Bíblias. Temos cruzes como ornamentos em volta do pescoço. É o emblema da arte e dos poetas e isto é bom. Mas se tornou sentimental, com um certo interesse romântico na cruz. Mas é muito mais do que isto o seu significado. Ela realmente representa uma ofensa. É uma pedra de tropeço. Foi chamada de escândalo para os homens. Isaías com visão profética disse Não havia beleza nele para que o desejássemos. O que há em Jesus Cristo que nós seríamos capazes de desejar? Quando nós olhamos para ele pendurado em uma cruz, sangrando e morrendo. E soldados romanos o matando. Paulo, erguendo-se, após Cristo, descobriu que a cruz provocava o desprezo e desrespeitava o antagonismo das pessoas. Cristo nem sempre é atraente para o coração humano. Mas quando Paulo ergueu Cristo e ele crucificado, muitos ficaram ofendidos e se afastaram com desprezo e raiva. Por que a cruz é uma ofensa? Por que é uma pedra de tropeço? Por que é um escândalo para os homens? Algumas traduções dizem escândalo em vez de ofensa. Bem, a primeira é que a cruz de Cristo é uma condenação para o mundo. A cruz de Cristo diz a cada um de nós, você é um pecador e precisa se arrepender. Não gostamos de ouvir isto. Gostamos de ouvir que somos bons. Mas no fundo sabemos que pecamos contra Deus porque o pecado significa que estamos separados de Deus. Quebramos as leis de Deus. Falhamos em viver de acordo com seus padrões, seus padrões morais. E então, na época da morte de Cristo, havia Herodes, o rei. E isto foi uma ofensa a ele porque a cruz apontou para ele e disse, Herodes, você está vivendo em imoralidade. Ele estava vivendo com a esposa de seu irmão. E a cruz o condenou e disse, isto é errado. E então havia Caifás. Caifás era um líder religioso. Ele era o sumo sacerdote e estava cheio de orgulho e frieza. Ele era astuto e a cruz o condenou porque ele estava condenando Jesus Cristo. E então Pilatos, o governador romano. A cruz o condenou porque ele estava cheio de medo. Ele era um covarde. Ele não defendia o que sabia ser certo. Ele sabia que Jesus era inocente. Sua esposa mandou uma mensagem a ele e disse, Não tenha nada a ver com este homem justo. Ele é um homem inocente. Ele não fez nada digno de morte. Mas Pilatos não suportou a multidão que o pressionava e dizia, Crucificam, crucificam, crucificam. E então a cruz condenou Pilatos. E então a cruz condena Judas. Judas que tinha estado com Jesus como um de seus discípulos e muito próximo de Jesus. E Jesus sabia o tempo todo que estava no coração de Judas. Mas ele o manteve ali no ministério. E há muitas pessoas na igreja assim. Eles me servem com os lábios, mas o coração deles está longe de mim, disse Jesus. E Judas serviu Jesus com os lábios, com tudo o que tinha. Ele era o tesoureiro da pequena igreja que Jesus tinha. Mas no fundo, ele nunca tinha realmente se comprometido com Cristo. Porque Judas era uma pessoa que cobiçava. Ele queria dinheiro. Ele queria prestígio. Ele pensou que Jesus viria para um grande reino e que ele seria uma das principais pessoas naquele reino. Então, a cruz condenou os soldados. Eles apostaram por sua vestimenta. Mas o cinturão, o capitão daqueles soldados que mataram Jesus, exclamou. Verdadeiramente, esse homem era filho de Deus. E então o ladrão foi condenado também. Mas o ladrão se arrependeu no último minuto. Havia dois ladrões, duas cruzes. Um deles rejeitou Jesus Cristo e o outro o aceitou. E eles começaram a falar um com o outro. E eles começaram a condenar um ao outro. E um deles condenou Jesus. E esse homem disse que estava morrendo com ele na cruz. Ambos eram culpados. E eles mereciam morrer. E esse ladrão disse, nós merecemos morrer. Mas esse homem, no meio, na cruz do meio, o que ele fez para merecer está na cruz. Ele não merece isto. E então ele se virou para Jesus e disse, Senhor, quando o Senhor vier com o seu reino, lembra-te de mim. E Jesus disse, hoje você estará comigo no paraíso. Foi tudo o que ele disse. Lembre-se de mim. Ele não teve tempo para se juntar a uma igreja. Ele não teve tempo para ser batizado. Ele não teve tempo para dar dinheiro. Ele não teve tempo para sair e fazer boas obras. Mas naquela cruz, Jesus disse, hoje você estará comigo no paraíso. Quão rápido isso aconteceu porque ele aceitou a Jesus Cristo. Ele acreditou. Ele recebeu Cristo em seu coração bem ali. No último minuto naquela cruz. Quando Paulo pregou diante do governador Félix, a mensagem ardente da cruz condenou Félix. Tanto que ele temeu e disse, quando eu tiver uma ocasião mais conveniente, eu te chamarei. Quantos de nós, quando ouvimos o evangelho proclamado e ouvimos sobre a morte de Jesus Cristo na cruz, e ouvimos sobre nossos próprios pecados, trememos. Quando ouvimos sobre o inferno e a possibilidade do fato de que podemos ir para o julgamento e para o inferno, trememos por dentro. Mas ele nunca teve uma ocasião mais conveniente. Esse foi seu momento com Cristo. Mas ele não o aproveitou. E então, até onde sabemos, ele estava perdido. E então Festo, que era um governador, disse, Paulo, você está louco quando fala sobre esse Jesus morrendo na cruz e ressuscitando dos mortos. E o rei Agripa disse, quase, Paulo, você me convence a me tornar um cristão. Paulo falou sobre a cruz. Ele falou sobre a ressurreição. Ele falou sobre Jesus Cristo cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Ele falou sobre a necessidade de arrependimento e fé e seguir a Jesus Cristo. E o rei Agripa, o grande rei, disse, quase estás me persuadindo. Quase estás me convencendo. E muitos de vocês, essa noite, estão quase persuadidos de que precisam fazer um novo compromisso de sua vida com Jesus Cristo. Vocês precisam se comprometer. Talvez vocês tenham feito isso quando criança. Talvez tenham dito isso no catecismo, em algumas igrejas. Talvez tenha sido confirmado na igreja, mas não têm certeza de como estão diante de Deus e gostariam de ter certeza nessa noite. Gostariam de saber que seus pecados estão perdoados. Gostariam de saber que estão indo para o céu. Gostariam de ter a paz de Deus em seu coração. E assim, a cruz desceu por todos os séculos, passando seu julgamento infalível sobre as vaidades, os orgulhos, os ódios, as ganâncias e os prazeres autoindulgentes e a luxúria dos homens. Ela os condena. A cruz diz ao mundo, você é um pecador. E o mundo não gosta de ouvir isto. Ela se torna uma consciência para o mundo. A escritura diz que os homens amam as trevas em vez da luz, porque suas obras e ações são más. Muito do mal que é feito no mundo é feito quando o sol se põe e mais tarde à noite. Em nosso país, parece que muitos dos nossos crimes são cometidos à noite. Nossas ações são más. Muita imoralidade é cometida à noite. Nossas ações são más. Não queremos que a luz brilhe sobre eles e a cruz lança uma grande luz que busca sobre o mal do mundo e não gostamos disto. Não queremos que a luz de busca da cruz entre em nossos corações e diga, você é culpado, você é culpado, você é culpado diante de Deus. E então, em segundo lugar, a cruz é uma ofensa porque sangue foi derramado ali. A Bíblia diz, sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Sangue tem que ser derramado. Primeiro é o sangue da cobertura. Romanos capítulo 3, versículos 25 diz, A quem Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos. Essa palavra propiciação, essa palavra muito grande, significa cobertura. Deus pode tomar o sangue de Cristo e cobrir seus pecados. Como ele derramou o sangue? Como eles derramaram o sangue no Egito? E eles tiveram que pegar aquele sangue e colocar nos umbrais das portas das suas casas. Então, quando o anjo da morte, em julgamento, veio através do Egito naquela grande noite, séculos atrás, que todos os judeus celebram uma grande festa, Deus viu o sangue. E o anjo viu o sangue. E eles passaram por aquela casa e ninguém seria morto naquela casa pelo anjo destruidor, o anjo da morte, naquela noite. Deus viu o sangue que você aspegiu no coração, no seu coração pela fé. E então, em segundo lugar, é o sangue da redenção. Apocalipse capítulo 3, versículos 9. E cantava um cântico novo, dizendo, Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com o teu sangue, comprasse para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Pense nisso, de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos do mundo. Aqueles que vieram a Cristo, vieram pelo caminho do sangue. Então, é o sangue do perdão. Hebreus capítulo 9, versículos 22, que citamos há pouco. Sem derramamento de sangue, não há perdão. Se Cristo não tivesse derramado o seu sangue na cruz, não haveria perdão dos nossos pecados. Nós morreríamos e iríamos para o julgamento e o inferno, mas porque ele morreu. Deus pode nos perdoar, porque ele derramou o seu sangue. Deus pode dizer essa noite, Eu te perdoo e te justifico, e te coloco diante de mim como se você nunca tivesse cometido pecado. Você é tão inocente diante de Deus, sobre o sangue, quanto era quando você nasceu. Então, em quarto lugar, é o sangue da reconciliação. Efésios capítulo 2, versículos 13, Mas agora em Cristo Jesus, Vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegasteis perto. Veja, o pecado separou você de Deus. Você está separado de Deus, e é assim que o inferno é nesta vida, ou na vida por ver, separação de Deus. Pense em estar separado para sempre de Deus, por tudo o que é bom, e tudo o que é certo, e tudo o que é limpo, e tudo o que é saudável, e tudo o que Deus fez. Estar separado de Deus é muito terrível. E é isso que significa quando fala sobre o inferno. Mas quando o sangue foi derramado, Deus achou possível ser reconciliado conosco, para que aqueles de nós que estavam longe, e aqueles de nós que estavam separados de Deus, sejam trazidos para perto de Deus. Você pode estar perto de Deus, pelo sangue que foi derramado por nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo. E então, é o sangue da justificação. Romanos capítulo 5, versículos 9. Justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira por meio dele. Seremos salvos de quê? Da ira. Da ira de Deus. Sim, Deus está irado com os ímpios todos os dias, diz a Bíblia. Sabe? Não ouvimos muito sobre isso. Não ouvimos muito sobre julgamento e inferno. Então, as pessoas vivem como se não houvesse julgamento. Elas vivem como se não houvesse inferno. Mas a Bíblia disse, está ordenado ao homem morrer uma vez, vindo depois disso o julgamento. Todos nós vamos comparecer diante de Deus no julgamento e prestar contas de nossas vidas aqui. E a coisa pela qual você será julgado é o que você fez com Jesus Cristo. Já estamos sob condenação. O que descobrimos no julgamento é apenas nossa sentença. A que Deus vai nos sentenciar. Já somos culpados. Isso foi estabelecido e estamos sob a condenação. Mas quando você é justificado, como eu disse há pouco, você é colocado diante de Deus como se nunca tivesse pecado. Você está tão limpo. Tudo o que você cometeu diante de Deus se foi. E então é o sangue da paz. Colossenses capítulo 1, versículos 20. Temos paz pelo sangue da sua cruz. Você pode encontrar paz e esse é o único lugar no mundo em que encontraremos paz em nossos corações. O único que trará paz a esse nosso planeta é Jesus Cristo, o príncipe da paz. Ele trará paz. Mas, enquanto isso, há guerras em seu coração. Há guerras em sua família. Há guerras em sua comunidade. Há todos os tipos de guerras. Ele pode trazer a paz. Ele trará paz ao seu coração que está atribulado essa noite. Alguns de vocês têm problemas em seu casamento. Alguns de vocês têm problemas com alguns de seus filhos. Alguns têm problemas com alguns de seus pais. Alguns de vocês têm problemas no trabalho e estão atribulados por tudo isso. Seu coração e mente estão agitados sobre isso. Ele pode lhes trazer paz e tranquilidade para aquele coração atribulado. Se você o deixar. Você se entrega a ele essa noite e você irá para casa sendo uma nova pessoa. E então, é o sangue de entrada no ouvido de Deus para a oração. Quando você ora, você quer ser ouvido por Deus. Você quer que ele ouça você. Hebreus capítulo 10, versículo 19, diz Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, podemos vir corajosamente a Deus em oração porque o sangue foi derramado na cruz. Podemos vir corajosamente ao lugar mais santo onde somente o sumo sacerdote poderia ir uma vez por ano. Você pode ir a qualquer hora, noite ou dia, porque o sangue de Jesus Cristo foi derramado. Oitavo, é o sangue da purificação. Primeiro João, capítulo 1, versículo 7, Se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão com Deus, uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Isso significa que, de agora em diante, se você pecar, o sangue continuará a purificar e esse sangue é poderoso para limpar você. Graças a Deus que Jesus morreu na cruz por nós. Alguém viu a Martinho Lutero uma vez e uma vez ele foi lembrado pelo diabo de seus pecados. E o diabo listou todos os pecados de Martinho Lutero. E Lutero disse, É só isso que você consegue pensar? Não. Respondeu o diabo, Há muito mais. E então ele listou mais alguns pecados. E o diabo disse para ele, É só isso que eu consigo me lembrar. E Martinho Lutero disse, Escreva abaixo de todos esses pecados. O sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Sim, não importa quantos pecados você possa cometer, quão teguíveis eles possam ter sido, a hipocrisia em sua vida, a adoração a ídolos em seu coração, todo o pecado sexual que você cometeu ou a infidelidade a sua esposa ou seu marido. Quem quer que seja, Deus perdoa. Você pode ser culpado de assassinato. Você pode ser culpado da pior coisa que você possa pensar. Deus o perdoa. Deus te ama. E ele te ama tanto que ele deu seu próprio filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. Eles o levaram para fora dos muros de Jerusalém e colocaram pregos em suas mãos, pregos em seus pés e o penduraram entre o céu e a terra. Eles já tinham puxado sua barba e seu rosto estava sangrando. Eles o espancaram com chicotadas, com longos chicotes de couro, com pelotas de aço e suas costas estavam sangrando. Ele estava sangrando pendurado na cruz do Calvário. Ele não tinha que morrer e ele fez isso de uma forma voluntária por causa dos meus pecados, por causa dos pecados da humanidade. Ele podia olhar através dos séculos de tempo e ver você e ele sabia tudo sobre você. E apesar de tudo o que você é, ele te amou. E em terceiro lugar, a cruz de Cristo é uma ofensa porque ela estabelece um ideal de vida. A vida que você pode viver aqui com alegria, paz, satisfação e significado. Isto é trazido para você através da morte na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus disse, se alguém quiser ver após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Cristo exige que venhamos a viver uma vida de autocrucificação. Nós crucificamos os desejos egoístas que são errados. Nós crucificamos a luxúria, a ganância, o ódio, o ciúme e todas essas coisas que estão em todas as nossas vidas, nós crucificamos e Deus nos perdoa. Muitos ficam irritados com a restrição da vida como Cristo exige. Nós nos recusamos a desistir do que sabemos que a cruz nos condena. Jesus nos disse que devemos carregar a cruz e quando você voltar para a escola, quando voltar para casa, quando voltar para o seu trabalho, você deve tomar uma posição por Cristo, mesmo que eles possam rir de você e perseguir você. Essa é a sua cruz. Sua cruz não é uma doença que pode surgir. Sua cruz não é um acidente de automóvel que você pode sofrer. Sua cruz não é uma coisa ruim que pode acontecer em sua vida ou na vida de sua família. Sua cruz é se identificar com Cristo, tomar uma posição por Ele, amar pessoas que você normalmente não iria amar. Muitos de nós queremos as bênçãos do cristianismo sem compartilhar o trabalho e o sacrifício que está envolvido. A ofensa da cruz muitas vezes atinge um ponto de oposição. A Escritura diz que eles vão oferecer a você muitas coisas. Pense nisso. Eles vão muitas vezes trazer palavras que vão machucar você. A Escritura diz no versículo 17 Vocês serão levados perante governadores e reis por minha causa. Você vai sofrer perseguição. Todos os que vivem em piedade em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Observem, todos, se vocês vierem a Cristo, é melhor contar com algumas perseguições. Se vocês não tiverem perseguição, é melhor verificar se você realmente de fato veio a Cristo. A crucificação tem as características da solidão. Significa muitas vezes sair do muro da cidade, sair do acampamento com Cristo e ir sozinho. E muitas vezes exige que você morra só por causa de Cristo. Você está pronto para isso? Ah, não vou enganar vocês. Não é fácil seguir a Jesus Cristo. Segui-lo da maneira que ele exige, exige renúncia. Em quarto lugar, a cruz é uma ofensa porque afirma ser o poder de Deus para a salvação. Ela faz essa afirmação sem uma alternativa. Jesus disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ela exige de cada homem ou mulher como seu primeiro dever aceitar a Deus, a Jesus, entregar-se de corpo, alma e espírito. Posso pregar sobre qualquer assunto no mundo e não será uma ofensa a ninguém. Posso pregar sobre ritualismo, posso pregar sobre fazer boas obras, sobre melhoria social. Eu posso pregar todas essas coisas e as pessoas vão me aplaudir. Mas no momento em que eu chegar à cruz e falo sobre o sangue, há uma ofensa e isso é o que Paulo falou. A ofensa da cruz surge principalmente do fato de que a cruz condena todos os outros caminhos de salvação. Há apenas um caminho, disse Jesus, uma estrada, uma porta para o reino e é pelo caminho da cruz. Estou pedindo a você esta noite para ver a Cristo Jesus, para deixar ele entrar em seu coração e mudar sua vida. Você diz, Billy, o que eu tenho que fazer? Primeiro, você deve se arrepender de seus pecados e essa palavra arrepender-se significa mudar. Mudar a direção de sua vida, mudar sua atitude, mudar sua mente, deixar Cristo dominar sua vida. Você fará isto esta noite? Se você não fez isso e não tem certeza, não saia daqui até fazer esta escolha, porque pode ser algo que não tenha mais volta para você. Você vê quantas pessoas novas estão aqui esta noite? Você pode nunca mais voltar. Vou pedir que você se levante do seu assento e venha e fique em pé na frente desta plataforma e diga quando estiver vindo. Eu me entrego sem reservas a Cristo. Quero que seu sangue me purifique. Quero saber que estou indo para o céu. Quero meus pecados perdoados. Quero uma nova vida. Quero o amor de Deus, sua alegria, sua paz em meu coração. Quero ter a certeza absoluta de que se eu morresse agora estaria indo para o céu. Porque peço que você venha à frente. cada pessoa que Jesus chamou no novo testamento ele chamou publicamente. Havia uma razão para isso. Ele o chamou publicamente. Ele disse se você não estiver disposto a me reconhecer publicamente diante dos homens eu não te reconhecerei diante do meu pai que está nos céus. É muito importante que você venha e faça esse testemunho público mesmo que isso signifique que as pessoas não vão entender o que você está fazendo. Levante-se e venha. Famílias inteiras podem vir. Casais jovens precisam vir. Eles precisam se reunir e começar sua vida com Cristo. Levante-se e venha. Vamos esperar por você agora mesmo. Rapidamente centenas de vocês comecem a vir. pessoal aqui é o pastor Gilson Soares da igreja Boas Novas em Guarabira na Paraíba fazendo as locuções das mensagens do reverendo Billy Gra você que chegou até o final desse vídeo dê um like para abençoar esse canal. Diga de onde você está nos acompanhando deixe o seu testemunho você já recebeu Jesus Cristo no seu coração você já entregou sua vida para Jesus o que isto mudou na sua vida. Veja se você está inscrito no canal Boas Novas Guarabira compartilhe com outras pessoas isso é muito importante e considere abençoar este canal e a obra missionária na cidade de Guarabira na Paraíba com o valor que Deus colocar no seu coração nós estamos trabalhando para adquirir o terreno da igreja Boas Novas em Guarabira faça parte desse projeto através da chave Pix ou do número da conta que aparece na descrição fique com Deus muita paz muita luz sucesso na sua caminhada do número do número do número